Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se Deus quiser começar com o pé direito né Esperamos ai Frasqueirão lotado Que a torcida possa nos ajudar a ir nos empurrar Deu início ao fim se Deus quiser Começar a segunda fase com uma vitória Vamos Frasqueira Super silêncio hoje do Jefinho Expectativa mil Se Deus quiser Esse quadernocular aí já Estrear com o pé direito ai Vai dar tudo certo ai Com a Frasqueira lotada ai Hoje vai dar a nós no jogo. É, torcida, agora é a primeira final do CERN, né? A gente conta o amor de vocês mais uma vez. Igual no ano passado, no mata-mata. Eu acho que a gente tem tudo pra fazer um grande jogo. Olha que bonito. Uma estreia no mata-mata. Então, tamo junto, vamos nessa grande sonho. Saber que é difícil, mas, junto, a gente pode fazer uma grande Série C. A melhor possível, fizemos uma boa preparação. Agora é colocar tudo em prática. Fazer os três pontos é o mais importante no instante da competição. A expectativa é de um jogo bom, né? Tomar a equipe forte. É, mas a nossa equipe vem forte aí pra, se Deus quiser, somar os três pontos aí. No início dessa segunda fase aí, quem sabe de outra, né? Tá bem, pai. Hoje o pai tá bom. De novo. Online! Véi, tamo feliz demais de ter passado agora pra esquadrangular aí, né? Essa primeira final em casa. Contamos muito com o apoio da torcida aí, pra que possamos fazer o nosso melhor ali dentro. e festejar com eles, né? Tamo em busca desse acesso aí, tão importante. Não só pra nós, jogadores, mas sim pra instituição ABC. Então, contamos com vocês aí, né? Que possamos acompanhar nessa jornada, torcer junto. Porque juntos somos mais forte. Um grande abraço aí, fica com Deus. Tamo junto. Um grande abraço aí, ó. É, 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 ó. Esse morro tô entre os três melhores do Brasil. A praça é nossa aí, ó. E aí? Dá palavrinha aí pro pessoal. Palavrinha. Eu tô, eu tô sentado no lugar errado aqui, só tem... Vira aí, vai falar não. Não, fala você não. Não. Não, não, não. Tá mais, tá mais, tá lá aí. Miranda. Vai travesti aqui com o Miranda aí. Qual a expectativa para o jogo de hoje? É vencer os três pontos, acho que não importa. Vem aqui, chega aqui, chega. Qual a expectativa para o jogo de hoje, irmão? A expectativa é 100%, né? Confiante. A equipe tá... Se fortaleceu no meio da competição. E agora... A gente vai com tudo em paz pra final. Boa! Vem, chega, 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 chega. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o governo? Cadê o governo? Cadê o governo? É... Aqui é o roupeiro, João. João, o que você fez hoje aqui pra deixar tudo isso organizado? Você... Gostou de hoje mesmo pro clube? Tem que deixar mesmo porque hoje é três pontos, sério. Aí! Você é um sapato na percada de vovô, hein? Quebram! Vem cá! C loan de caras! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vcs. Deregal, vcs. Faz o coração pro torcedor do ABC, o coração. Aí! Aêê... Manda um beijo pra galera! Vai ser 5 a 0 pra nós, hein? Eu não sei. E aí 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 A 200 por hora em cima dos caras, caralho Um, dois, três, seis Também o ABC sobe pelo corredor, o cruzamento A zaga afasta, Fábio Lima, de canhota, levanta Segundo pau, quem sobe é não, Wilson Espera Aparentemente tudo ok, vem bola pro alto Lateral cobrado, no veneno, quem sobe, desvio pra trás Tá valendo tudo, desvio Gol No ABC Eric Varão, camisa número sete Na cobrança de lá 20 agora numa jogada ensaiada Isso é treino, Rafael A bola foi cobrada no... O GSC! O GSC! Do Fábio Lima pelo lado Ele encara a marcação Mas atrás rolou quem sabe o segundo Gol Do ABC Enan Camisa número 18 Enan A bola no Fábio Lima Ele encara a marcação Deixou para trás o Maurício Ainda é do Figueira Manda a bola pelo alto Boa bola do Matheus Nogueira Quem sabe se chegar é perigo O Carlson chegou Para fazer o terceiro Para matar o jogo Essa bola desviada Fora Chegou bem na cobertura O Cadu dividindo com o Heron Mazaga Consegue a fase Gol Nós somos loucos Gol É gol Felicidade enorme Iniciar a segunda fase Com vitória Com essa festa Que a nossa torcida fez É emocionante Então Agora temos duas batalhas Fora de casa Pensar no Pai Sandu Tentar fazer uma boa partida lá Iniciar a segunda fase Espero que o nosso torcedor Fiquei gostado Glória a Deus Glória a Deus Que o Senhor tem abençoado Tá virando moda viu Alan Boa Isso é artilheiro Isso aí é Centroavante nato Parabéns Filma aqui Filma aqui Eu e esse cara aqui É bravo Tá ligado É o paizão É o paizão Vai voltar Escreve aí Vamos juntos Tio Vamos juntos Tio Pai nosso Pai do céu Santificado seja o nosso homem Venha nosso pra os filhos Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O bom nosso Perdoar as nossas bênçãos Assim como nosso perdão De quem te perdi Não deixeis de realização Madre rai do homem Ave Maria Cheio de graça Foi por rosto Feliz anto Glória a Deus Que lhe dão o fruto Nosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogério para os nossos pecadores Agora e glória Na nossa morte Amém TV ABC Vem aqui Adeus Adeus